Sem sal, pra salvar o saborzinho da comida, que essa época é foda. É o que dá saborzinho né, a expectativa, a realidade, arroz, tilapinha, sem sal, bota os molhinhos, zero sódio aí pra dar uma enganada, e vamos comer, na fome que eu tô, eu confesso que isso aqui é gostoso tá, tem 200 gramas de arroz e 150 de tilápia, vai ter uns legumes aí um pouquinho que sobrou, eu botei junto aqui. Tá te fumando mano, ai Maurício, arruma essa postura aí, tá com síndrome do celular, como é que é o número de doença? É o modo seco né, a corcunda né, que fode o cervical né, arruma uma síndrome já, vai dar o desgaste dos discos ali e tal, esperando fazer a digestão aí da refeição, e vou mandar aquele treininho, o último como amador, se Deus quiser, e vou fazer um treino com uma pessoa muito especial aí, vocês vão ver daqui a pouco. E aí pessoal, a gente viu arrastar aqui o gigante, terminar de bagunçar aqui essa casa, e aí, tudo bem? E aí Mostrão, tá de castigo, botões de castigo, vou deixar de castigo aqui, porque eu tô inflamável, com muitos casos. Então deixa a gente ir lá né, melhor. Aí tá, rapaz. Tudo bem? Como é que tá? Beleza? Deixa eu fechar aqui pro cheiro. Não cala. Vamos nessa, fazer esse full bodyzinho aí. Qual o endereço? UberX não dá não. Bota academia K2 que ele já acha. Eu vou pedir cadeira especial pra William. O banco da frente é meu, pô. É porque aparece outras. Não vai dar certo isso não, viu gente. Ó, vai chegar aí um Celtinha, não dá certo não. Obrigada. Chegamos aqui na Jean agora, eu vou fazer um full body. Não posso passar de 30 minutos, então é coisa bem leve, bem rápida. William, Monstrão também vai fazer né William? Eu vou fazer um full body, mas o Celtou mandou eu treinar mais de boa, porque eu já tô sem água. Vamos fazer um treininho mais pra direcionar o glicogênio e perder um pouco de água ainda nessa reta final aí. Vamos pegar um treinozinho aí superiores completo, ombro, coxa e um pouquinho de braço. Nada muito pesado, só pra estimular mesmo. Uh, vamos embora. Uh, vamos embora. Gigi, o que que é pior pra você, ficar sem água ou sem cargo? Com certeza sem água, você toma banho assim ó, vai ter a sensação de que tava olhando alguma coisa. O cara vê que o cargo não vale de nada, nem isso, doido. Aí que separa os homens dos meninos a parte da desidratação. Você tem que curtir o processo, não adianta, se você não gostar disso aqui, você não faz, porque não tem fase boa nesse período, você tá sem cargo, depois você tem cargo aí não tem sal, depois você não tem água, você vai treinar, não tem pump, não tem reserva de glicogênio, o sono não fica lá aquelas coisas, é na raça, é só pra quem ama mesmo. Eu vim ajudar aqui esse povo a treinar, porque ele tá treinando muito leve. Ele tá com mais pump que a gente. mais nessa fase da desidratação, é pesada, é puxada, fora que você tem que ter mais cuidado ainda, você fica sem água nas articulações. Eu acho que foi aí que piorou mais ainda o fator lesão, meu. E ano passado eu me lesionei, os médicos disseram, muito por conta da desidratação, então você tem que ter muito cuidado. Imagine, num pulo eu rompei três ligamentos, fraturar a tíbia, furar a cartilagem, é porque tava sem água ali, atrito puro. Foi o dia mais feliz e o mais triste da tua vida, né? É, 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 é. Que tamanho do rinoceronte branco aí? Vamos direcionar esse carro, bê. Comendo... Suíno não, porra. Suíno não, é. Alps. Porra, me chamou de porco, muita dela, velho. Não, o cara quer me elogiar, me chama de porco, mano. Tô com 10 blusas aqui. Tô com 10 blusas aqui. Tô com 10 blusas hoje. Terminar de tirar essa água. No full body a gente quer tirar um restinho de água só e aumenta o número de repetições, a carga, se vocês observarem aqui, é bem levinha mesmo, pra terminar de queimar a reserva mínima de glicogênio que a gente tem nessa reta final. E até, como a gente comentou antes, risco de lesão é muito grande, então não dá pra você... Você não vai crescer nada agora. Agora é detalhe. Então, não adianta querer botar uma carga aí que você não tá preparado e acabar se lesionando e prejudicar toda a tua preparação. até porque não tem matéria-prima, não tem comida, velho, pra você construir músculo nessa fase. É só o toque final mesmo. Vai sacana, eu não falo, mas ela fala. Ele não gravou, agora não vai mais ter graça. Não tem graça. Vou repetir só pra vocês virem também. Na verdade, eu vou chamar nosso amigo aqui pra conhecer Salvador. Eu acho que ele também não conhece um pouco de sol, né? Isso é preconceito. É a segunda vez fazer isso comigo. Eu também posso falar nada, né? Parece que eu nunca vi. Ele chega a ser ralzinho, hein, irmão? O pior é que eu não pego o quanto. Já tentei. Eu fico vermelho, descasco... Se você conhecer Salvador... É, se você conhecer Salvador, filho, eu não tenho certeza que de lá você sai no mínimo preto. É um sol pra cada habitante. É. A última vez que eu fui pra praia, eu fiquei no guarda-sol. Tava um dia no blabo e tive insolação. Sério? Isso é pra você ver como é branca a pessoa, né? Sim, sim. É, a gente diverte a mais branca. É. O cara teve a coragem de pedir pra mim se der o pump. Olha o tamanho da braceta. Olha. Devagarzinho, devagarzinho. Não tem... Não tem o que ter pump aqui. Não tem o que ter pump aqui. É, é, é. Ficar do lado de Will, ele fica sem motivado. Só não vai porque não quer, né? Quem sabe daqui a um tempinho a gente vai pensar nisso aí. É. 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 como está? Faz dez anos que a gente acabou o treino, a gente está procurando o Jérgio, ele veio se esconder pra comer. Mano, não sei se você sabe que eu estou com fome, mas não vou botar a comida. Isso aqui é estantinho de comida aqui, mano. Mano, ele está escondido, velho. Ele está fofinho aqui. A gente achou a caverna aqui pra poder gravar e ficar melhor, velho. Mas a comida aqui tem que ser minha mesmo, tu morre em fome tremendo, velho. Como é que está o parvo e a dieta hoje? Hoje deu uma melhorada. A gente está usando uma estratégia diferente, aí a gente vai começar a encher hoje, come hoje, come um pouquinho mais amanhã e no dia do show a gente come menos até pra não ficar com aquela diástase abdominal, aquela dilatação abdominal, até porque nem fizique, todos os atletas, mas nem fizique mais ainda, tem que estar com uma cinturinha, pai. Mas você está comendo quanto de cabe por refeição? Rapaz, não é um valor fixo, não. Mas uma média de... Não, não chega a 200. Hoje não, amanhã sim eu como um pouquinho mais. Mas hoje aí tem refeição com o 120. É porque a unidade de medida que eles usam lá fora é um pouco diferente da unidade. É cup. Então, sei lá, sei lá, você botar um quarto de cup, um terço de cup vai dar 125 gramas, vai dar 165 gramas. Então eu estou numa média hoje aqui de 125 até 190 gramas por refeição de trato. Você comentou que hoje vai rolar um lixinho, um lixinho, né? Porra. Esse eu fiquei com inveja. O inveja é boa, mas eu fiquei com inveja. É porque da última vez eu tenho pouco tempo com o meu coach novo. Eu acho que o Maurício acompanhou tudo aí. Eu devo ter dois meses e pouquinho na mão. Mais ou menos. Mais ou menos dois meses e pouquinho, mas já sei que eu dei o tiro certo. Porque o cara é sensacional. E aí, na última competição primeira e última que a gente teve juntos, a gente fez a estratégia de comer um dia anterior pra ver se dava certo. Mas eu acho que o meu físico não enche muito bem, assim. Acho que não dá tempo ali pra ter essa digestão e tal e ir tudo pro músico. Não puxa tão rápido. Aí hoje a gente vai usar uma estratégia diferente. Estamos há dois dias do evento, né? Do show. Hoje a gente vai fazer esse cheat meal aí, dar esse chute antes de dormir. E aí amanhã ele vai avaliar o físico, acordar melhor, com fé em Deus colado. Amanhã faz essa avaliação pra ver se essa estratégia dá mais certo do que a antiga, entendeu? É, não tem uma receita de bolo, não tem como você prever. Depois você vai ter que fazer, testar e ajustar pra você. É isso que é tão importante, assim, o coach estar presente nos dias finais. Que ele vai vendo, o físico vai mudando ali, né? A cada momento, tirando água, pôndo o carro. Tem que estar perto, né? Até pra dar uma tranquilizada nacional pro atleta aqui. Com o olhar viciado, né? Você sempre se vê mal e o coach faz muito... E você tá passando perrengue hoje aí? Tá crescendo o olho no meu arroz, cara? Dá comodinha pra hoje. Então, eu comecei também a colocar o cargo hoje de neve, né? Eu tenho um problema de dilatação, então eu preciso a gente carbar devagar, sem muita quantidade. Um pouquinho mais de refeições durante o dia. Carbar devagar. 200 gramas de arroz, mais 6 refeições no dia. Eu vou virar bodybuilder nessa porra. O meu peso é bem pouco, assim, né? É verdade. Quais quilos você tá hoje, em média, mais ou menos? Tô com 120. Tá descendo, né? Tá descendo. Curei com 124, e hoje no final do dia eu tava com 120, um pouquinho. Tá baixando bem assim. Hoje é o dia que eu perco mais líquido, amanhã estabiliza. Mais leve, né? Mais leve, mas aí estabiliza. Geralmente eu perco mais água dois dias antes. Até porque se você tiver forçando muita diurese ali no final, eu mesmo, sou com muita cãibra. Não sei se você passa por isso, mas nesse desequilíbrio me dá muita cãibra. Aí pro palco não dá, né? Você tem que estar estabilizado ali já no dia. Importante, porque a cãibra pode tirar o atleta do palco. A gente tem que fazer essa reposição também dos... Manipular os eletrólitos. Os eletrólitos, exatamente. Pra não ter esse pane aí em cima do palco, que atrapalha tudo. Imagina, você investe 4, 5 meses na preparação pra chegar lá... Saiu do palco. Eu já vi atleta saindo do palco. Cãibra em palco é terrível. Igual o Jadar comentou a importância do treinador, né? Eu também tive uma mudança recente hoje. Tive a oportunidade de estar com um dos maiores treinadores do mundo. Tá com quem foi? Com o Prisaceto. Eu comecei com ele, foram 4 semanas antes do árduo. Então assim, pegou a cavagem andando, fez algum teste. Então essa é a primeira preparação de verdade que eu tô fazendo com ele. Então tem coisa que vem com o tempo. O coach vai pegar a mão. Igual o seu vai acertar agora e os próximos vai acertar cada vez mais, cada vez mais. Às vezes até o cara não vai além daquilo pra não errar, né? Porque ele não sabe como é que o seu corpo vai responder ainda. Então ele vai até onde ele acha que vai dar certo, tá ligado? Mas aí depois que ele vai pegando... Vai convivendo com o seu físico, vendo como responde, ele começa a arriscar mais, saltar mais também. Vai arriscar. Eu sinto um pouco isso do meu coach, velho. Ele segura um pouco pra não errar. Ele é bem cauteloso, né? E hoje ele é treinador do Rafa, né? Ele entrou com o Sean Longer e até o Eduardo Correia. Então é uma satisfação muito grande poder de ser treinado com um treinador de tão alto nível. E uma das coisas mais interessantes, até inclusive coincidiu com o que você comentou com o que você comentou anteriormente, que eles focam muito na comida e no treino. Então assim... Você come mais e treina mais. Então a sua evolução vem na raça, não tem nada... Ah meu Deus, o coach é gringo, ele faz uma coisa que nunca ele nem viu na vida. É básico, simples. E aí a galera pergunta qual é o segredo da idade gringa, o que eles usam, o que eles tomam? Consistência e trabalho gringo. O segredo é que não tem segredo. Não tem segredo, é o básico mesmo. O negócio é o que aconteceu comigo e com o Will também. A gente tava conversando no meio do treino ali, a gente comia menos. E o fator comer menos fazia a gente render menos no treino, né? A gente achava quanto mais apertasse, mais condicionado eu tava, mas não rendia no treino. Isso aí na fase final de preparação forte. E não sei se acontece com você, mas eu sou um cara que gosto muito de treinar. Quando eu não treino e não rende, meu psicológico é muito fudido. Aí eu me sinto um bosta e conversa, eu tinha várias outras coisas. Você fica estressado porque treinou mal, tá descontrolado na tua mulher, na tua família, mas é porque lá na academia você não deixou tudo que você podia. Exatamente, é. E a gente é muito... a gente que não. Atleta em si é muito cabeça, né? A cabeça comando o corpo. Se não tiver bom a cabeça, ele não esquece. O meu treinador, eu também tenho pouco tempo com ele, Omar Ventura. Ele treina só. Ander Faxon, Raymond, George Brown. Assim, dos 10, top 10, top 20, ele deve tá aí com 5, 6 facilmente. É... O cara é sensacional, sensacional mesmo. Mudou meu estilo de vida totalmente. Eu vivia zero-carbo, low-carb, zero-carbo, low-carb, cetose, pá, 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 naquele... Não evoluía. E ele me pegou faltando um mês e 11 dias pra Toronto. É... Eu subi em média com 88 quilos, 87 quilos, meu profissional. Ele pegou um mês e 11 dias, mais ou menos, pra Toronto. Eu subi com 94 quilos. Não fiz um dia de zero-carbo. Só na Peak Week. Que é a semana final, né? Fizerei 2 dias pra poder abrir o buraco pra gente encher no Carbaco. É... Então mudou completamente. Eu digo que vou fazendo minha pós-graduação agora, com o Coach Grilo. Porque... A gente... Começa a perceber realmente que é o básico. O básico é o básico mesmo que faz a diferença, velho. E é o segredo aqui, ó. Comida de colher. É a comida, velho. Não tem como correr, né? O segredo é a comida, velho. Comida vai fazer você dormir melhor. Vai fazer você treinar melhor. E o que constrói o seu físico. É o que você come. Não tem como correr. Tipo, você gostou aí que você tava meio no estômago agora, recente aí. A barriga, sim, cara. É como se não bastasse meu joelho. Vocês sabem. Um ano atrás, nesse exato evento, como eu sou contra o Chetland. É... Pegou o Procard dela. E quando ela pegou o Procard, eu não aguentei de emoção. Fui comemorar quando deu um... Sei lá, um pouquinho de Pelé no ar. Voltei o joelho crack. Oito meses parado. Três ligamentos rompidos. Um furo na cativa. Você tava no auge, né? É. Eu tinha pego o segundo call out ali de Ohio, né? No profissional. Então, eu tava, eu acho que... O meu melhor físico. Cabeça... A melhor parte no esporte da minha cabeça tava. Então... Tava me sentindo muito bem. Mas Deus faz tudo certo, né, irmão? Enfim. Aí eu fiquei parado praticamente o ano 2018 todo. E... É isso que eu digo. Esse evento de agora não é... Não é só um campeonato. Um show comum que a gente vai competir. Significa muito mais pra mim. Pelo fator de eu não ter competido no passado. E agora... Meu joelho ainda não tá regenerado 100%. A cirurgia foi um sucesso. Reconstrução de aumentar. Tá infiltrando aí, né? Você falou. Tá tratando, né? Pra poder fazer os cardio agora no final. Na verdade, eu passei dois dias sem conseguir andar nessa reta final aí. Duas semanas atrás. Quem vê a gente no palco pensa... Nossa, né? Buritinho. Tem tudo 100%. Aí eu vou tomar isso aí. Vou ficar do tamanho de Will. É assim, não sabe? Tem período que a gente passa. Tem período que a gente passa. Aí eu cheguei pro meu médico e... Eu fiquei dois dias sem andar, irmão. Cheguei a... Se eu esqueci que eu tô com o joelho ainda um pouco lesionado. E botar todo o meu peso do corpo nele. E andar... Dói demais. Por quê? Porque eu tenho uma artrofibrose. Que eles chamam de lesão do Cyborg. Que é por conta da minha cicatrização. Formou esse calo. Um caroço. Atrás do LCA. Então quando eu estendo a perna completamente, ele arranha por dentro. Só que é muito grande, irmão. Ele tem dois centímetros assim. Um corpo estranho de dois centímetros no meu joelho. E aí teve um dia que eu desci na escada lá no trabalho. Vup. Pra quê? Caiu na escada. Entrei no desespero. Liguei pro meu médico. Cheguei. Fiz os exames. Aí ele viu que era isso. Aí ele falou... O que eu achei mais interessante foi que o radiologista mandou um áudio pro meu médico. Ortopedista. Cirurgião. Falou um caralho, velho. Ele não queria nem me mostrar o áudio. Ele falou... Caralho, velho. Como é que esse cara tá andando? Ele tá com uma artrofibrose de dois centímetros. Puta que pariu, irmão. Tem que tirar. Aí eu falei... Porra, como é que eu tô andando, irmão? É... Amor o esporte mesmo. Fazendo aeróbio, jejum, pote treino. Se não tivesse nesse contexto uma pessoa sentada na situação, eu ia estar de muleta. É, de muleta. Foi o que ele falou. Uma pessoa normal de tarefa de muleta. Eu falei... Ah, irmão. Mas eu vou competir daqui a duas semanas. Eu tenho que fazer alguma coisa aí pra exibir. Também por causa da... Da força muscular, né? Daí a alergia também. Segura um pouco. Aí ele falou... Olha, Gido. Eu aconselho você tirar. É uma cirurgia simples. Porque num todo, a minha cirurgia foi um sucesso. Meu joelho... Deus me deu um joelho novo. Só que eu tô com esse calo. Eu tenho que tirar. Uma cirurgia simples. Você faz uma artrofibrose. Ou uma artroscopia e tira. Eu saio andando. Só que ele falou... Tem que tirar. Eu falei... Pô, não vou tirar. Agora, duas semanas pra competir, né? Que tem ponta. Você não pode fazer. Tem todas essas coisas de pós-operatório. Aí ele falou... O que eu posso fazer? Me filtrar. Fazer as infiltrações que eu te falei. Aí tem filtração de ácido. E tem filtração de corticóide. Eu te filtrei o ácido. Nada, rapaz. Não é do mesmo jeito. Aí voltei lá e filtrei o corticóide. Aí falou... Olha, no menos dois dias. Mais ou menos. Quem disse que eu esperei? Pau. Com dor mesmo. Fui pra bike. Que não tem impacto. Não tem impacto. Sai do card na esteira. E de escada. E fui pra bike. Não tinha impacto. Não tinha nos cards. Deu pra pegar aqui na... No caso final do card. Aqueles kit de 10 minutos com a escada. Aquele sorriso forçado. Aquele sorriso de ficar super animado. Super. Preparação. Pshhhh. Pshhhh. Você que desalimou você. Ele tá alimentado, pô. Ele tem que tá mais sorrindo. Cobre o sorriso dele. Ele tem que ter o meu carbo aí, ó. Você também tá 200. Tá um pai. Tá falando o quê? 5 da tarde. Agora é 9 já. Eu tô cansado. Eu tô zero carbo. Há dois dias já. Eu tenho que ficar... Fazendo o card um atrás do outro ainda aí, ó. Tá vendo? Mas eu tô feliz. É isso aí, galera. A gente fez um treino aqui rápido. Um full bodyzinho pra queimar o resto de glicogênio que a gente tem. E botar o resto de água pra fora. Né não, Will? Direcionar tudo pro lugar certo pra ficar sinistro o sábado. É isso aí, gente. E sábado é o campeonato, hein? Espero que vocês estejam aí conectados e passando por nós. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Beleza? Deixa seu like, seu comentário. Tamo junto, hein? É nóis, Integral Team, Integral TV.